Música Portugal, meu país, pequeno mas tão feliz, onde nasci rodeada de sangue e mar, é um país de sonho, com tanta beleza, e das praias, montanhas e natureza. Portugal, faz-me acreditar que o futuro que nos guardas nos espera brilhar, Portugal, faz-me acreditar que somos e serimos heróis do mar. Música 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 Música